Boa noite. Boa noite, Brasil. Quero mostrar meu look de hoje pra vocês. Tô usando um dos vestidos que eu mais gosto. Que é o vestido que leva meu nome. Vestido Marina, da minha marca. Vou mostrar, tá? No fim da live eu vou mostrar pra vocês. Falar sobre ele. Então, vamos lá? Eu sou a Marina Gasola. Ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas pra qualquer ocasião. Falar sobre... O tema, na verdade, é... Por que você se sente insegura ao montar os seus looks? Quais são as causas dessa insegurança que você, de repente, tá tendo, né? Isso é muito comum, gente. Eu sei que muitas de vocês que estão aqui comigo, né? Me seguem há algum tempo ou chegaram aqui agora. Tem dificuldades, tem dúvidas, tem inseguranças na hora da montagem dos looks de vocês. Na hora das compras, na hora de jogar as peças que tem no guarda-roupas. Então, esse tema é muitíssimo relevante. Fundamental, né? Eu vou enumerar aqui, na verdade, cinco causas que eu acho que podem realmente estar deixando você inseguro. Quem é que tá aqui comigo agora que, em algum momento, sente alguma insegurança na hora de se vestir? Na hora que abre o armário de manhã, precisa sair pra algum compromisso, né? Pro trabalho ou algum compromisso mesmo de lazer, alguma coisa assim. E sente dificuldade nessa montagem dos looks. Então, vamos lá. Primeira coisa que pode estar acontecendo. Por que você tá se sentindo insegura? Porque você, de repente, tá tentando montar os seus looks que nem sempre favorecem a sua silhueta. Porque, assim, cada pessoa, cada mulher que tá aqui me assistindo agora, tem um desejo de imagem diferente. Cada uma de vocês tem pontos nos seus corpos aí que querem valorizar ou que querem disfarçar. Cada uma tem um desejo diferente de imagem. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes pra vocês, né? Uma pessoa que tem o quadril largo. Várias mulheres querem disfarçar o quadril largo. Então, procuram modelagens, peças de roupa, pra disfarçar esse ponto que, no seu corpo, ela acha que é... Não é tão favorável assim. Mas tem mulheres que têm quadril largo e adoram favorecer com modelagens específicas pra realçar ainda mais o quadril. Então, depende de cada uma, né? Mas a questão é, você pode estar se sentindo aí insegura porque os looks que você tá montando não estão favorecendo os seus pontos fortes. Os pontos que você quer destacar. E aí, peguei alguns exemplos aqui pra ir mostrando pra vocês, tá? Aqui são looks que eu vou colocar, gente. Eu não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, tá? É só pra gente analisar juntas. O que que pode fazer uma determinada peça de roupa favorecer a sua silhueta ou desfavorecer a sua silhueta? Pode ser a modelagem dela, pode ser a cor dela, pode ser a estampa. Eu tenho uma técnica que eu aborto dentro do meu curso que se chama jogo de cores e proporções. Dentro disso é que eu mostro, né? Eu direciono as minhas alunas pra determinados elementos na composição do look que tem esse poder de favorecer ou desfavorecer a sua silhueta. Então, vamos pegar como exemplo as cores primeiro, pra vocês entenderem, tá? Vocês concordam comigo que uma calça preta, uma calça escura, claro, dependendo da modelagem dela, tem o poder de chamar menos atenção do que, de repente, uma calça branca? Uma calça de cor clara? Então, olha aí a cor, as cores, atuando nesse processo de favorecer ou desfavorecer a silhueta. Então, quem tem quadril largo e quer disfarçar, o primeiro ponto que a gente coloca são as cores. Então, cores mais escuras têm o poder de disfarçar mais o quadril do que as cores claras, quando aplicadas na região do quadril, na calça, na saia, no short. Então, é esse jogo de cores e proporções. Se, no meu caso, por exemplo, eu tenho quadril super estreito, gente, eu tenho pouco bumbum, então, quando comparar a largura do meu quadril com a largura dos meus ombros, meu quadril é mais estreito. Então, o que é legal pra mim, pro meu biotipo físico? Jogar cores claras na parte de baixo. Calças brancas, beige, off-white, saias nessas cores também. Por quê? Porque isso traz uma ideia de maior volume. Essa cor mais clara ajuda a favorecer e realçar o meu quadril. Só que não é sempre que eu uso cor clara embaixo, tá, gente? Tem um equilíbrio nisso aí, tem a questão do gosto também. Não é sempre que eu tô afim de usar uma calça branca, né? Mas, assim, quando a gente quer realmente focar naquele ponto, né, e realçar, o legal é a cor mais clara na parte de baixo. Certo? Então, um ponto são as cores, né? A mesma coisa na parte de cima. Olha só. Deixa eu chegar pra cá pra vocês conseguirem ver a blusa que ela tá usando. A blusa é uma cor clara. Percebam a modelagem da blusa. É uma modelagem difícil. Essa manguinha com esse babado é um ponto, é um elemento que traz volume pra região dos ombros. Então, eu, por exemplo, que sou super triângulo invertido, né, tenho os ombros largos, eu fugiria dessa composição, desse look aí. Fugiria totalmente. Por quê? É cor clara em cima com o babado que traz volume e expande essa região. E o preto embaixo, que ajuda a funilar ainda mais a região do quadril. Então, essa composição eu não colocaria em mim, né? É claro, gente, que eu posso usar uma blusa dessa se eu quiser. Eu posso usar uma calça dessa se eu quiser. Mas eu vou usar a blusa com um tipo de calça diferente. Eu vou colocar uma calça com mais volume, eu vou colocar uma calça mais clara pra poder equilibrar. Eu tô dando o meu exemplo aqui, só um exemplo, tá? Eu faço isso, essa questão de adequação de modelagens, de cores, etc., com todas as alunas, com todas as pessoas que fazem o curso comigo. Então, é muito individual. Primeiro, a gente tem que saber exatamente qual é o seu biotipo pra gente poder aplicar as melhores modelagens pra ele, conforme o desejo de imagem que você quer, que você queira, né? Então, eu vou colocar outra foto aqui pra vocês verem, ó, pra gente analisar juntas, tá? Percebam, ela tem o quadril mais largo, ela tem a cintura mais grossa, né? E essa calça que ela tá usando é uma calça que marca muito, evidencia muito a região da cintura, né? Com a blusa que ela usou, que é uma blusa mais justinha. Então, assim, se o desejo de imagem dela é afinamento de cintura, não é com esse look que ela consegue isso. Eu não sei qual é o desejo de imagem dela, por isso que eu falei, gente, eu não tô julgando aqui, tá? Não tô falando que tá errado ou tá certo, eu não conheço a pessoa. Eu não sei o que que ela queria com esse look, né? Mas se fosse uma aluna minha que pedisse um direcionamento, por exemplo, ser uma pessoa de corpo reto, né? Que tem a cintura mais larga e quer afinar a cintura, não é essa combinação aqui que a gente vai usar. São outros tipos de combinações. Que tem o poder de afinamento de cintura, né? Então, tem estratégias pra isso. Essa calça muito justa, o que que ela faz? Ela sobressai o tamanho do quadril. Quando a modelagem da calça é mais ampla, estilo uma calça pantalona, uma calça wide, né? Wide leg. A gente consegue colocar um pouco de volume embaixo, na região do joelho pra baixo. Então, o quadril não fica tão evidente. Aí a gente consegue isso. Então, vocês estão começando a perceber que a gente tem que trabalhar muito com modelagem, com cor. Pra poder conseguir esses efeitos que a gente quer. Então, pode ser isso que você tá pecando, vamos dizer assim, né? Até, não falo pecar, gente. É assim. Você pode tá errando por falta de conhecimento. Você poderia tá usando modelagens que estariam realçando o seu corpo muito mais do que as que você tá usando hoje. E, às vezes, você não precisa comprar nada de diferente. É só usar as peças que você já tem de maneira estratégica, de maneira diferente do que você tá usando hoje. Então, e nisso consiste o jogo de cores e proporções que eu ensino lá dentro do meu curso. Pra cada aluna, separadamente, de forma individual, levando em consideração o que cada uma quer favorecer ou disfarçar no seu corpo. Entendem? Outra coisa também que a gente usa muito, nesse caso, são as estampas. Eu falei das cores, falei das modelagens, até mesmo as estampas. Como é que você, que tá me escutando aí na sua casa, tá usando as suas estampas? Como é que você tá usando as blusas, as calças, as saias estampadas que você tem, os vestidos que você tem? Será que você tá usufruindo da melhor forma das suas estampas pra valorizar o seu corpo? Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês. As estampas, elas têm o poder de aumentar aquela região onde elas estão sendo aplicadas ou diminuir. Essa estampa, por exemplo, aqui, ó, da blusa, é uma estampa que a gente chama de estampa grande. É uma estampa que chama muita atenção. Os desenhos da estampa são grandes. E esse tipo de estampa pode trazer esse volume visual que eu tô falando pra vocês. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muito busto, se você tá acima do peso, se você tem braços gordinhos, se você tem barriga protuberante, o ideal é que você não aplique esse tipo de estampa no lugar onde você quer disfarçar. Estampas grandes, né? Então, por exemplo, assim, estampa floral, aquelas flores enormes, né? Então, tudo isso traz esse volume visual, essa ilusão de ótica de quem te vê tem a impressão que aquela parte tá maior. Isso quer dizer que você nunca vai usar estampa? Nunca mais vai poder usar? Não, de forma alguma. Tem algumas estampas que são melhores, por exemplo, aquelas estampas bem pequenininhas que não trazem esse volume. Mas, assim, é tudo uma questão de análise. A gente precisa analisar cada peça, a gente precisa analisar cada montagem de look separadamente pra entender esses efeitos que as cores causam, que as estampas causam e que, principalmente, as modelagens causam. Essa calça branca que ela tá usando aqui, ó, é uma calça legal, porque é uma calça mais ampla. Então, ela não sobressai, não destaca tanto o quadril como aquela última que eu mostrei, que é a justinha, né? Então, assim, é um tipo de calça, pra quem quer disfarçar quadril, é um tipo de calça a se pensar. Tudo bem que o branco chama mais atenção que o preto, né? O preto, nesse caso, até seria melhor. Mas, assim, é tudo uma questão de como a gente vai trabalhar com essas modelagens, com essas cores, com essas estampas, no seu corpo, você que tá me escutando aqui agora, de forma individual. Então, essa é a primeira causa que tá te deixando aí insegura na hora de montar seus looks. Será que você tá escolhendo, realmente, as melhores composições pra você? Pra vocês pensarem, tá? Segunda, segunda causa aí da insegurança que você tá sentindo na hora da montagem dos seus looks. É que você faz combinações entre cores e não tem certeza se elas ficam harmônicas. Então, vamos imaginar assim, você é uma pessoa que gosta de cores mais alegres, gosta de brincar com cores, gosta de usar peças mais coloridas, chamativas e tal. Aí, na hora que você vai sair de manhã, né, você tentou elaborar um look na frente do espelho, com duas peças de cores diferentes. Você gosta muito das duas peças. Aí, na hora que você vai sair de casa, você fica com aquela dúvida cruel. Ai, ai, ai. Será que a combinação dessas duas cores que eu fiz, será que tá legal mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Será que eu fui ousada demais? Será que isso realmente tá legal? Ou tá, sei lá, brega? Barango? Né? Sei. Já tiveram essa dúvida? Eu sei que muitas de vocês têm esse tipo de dúvida, porque eu recebo muitas dúvidas das minhas seguidoras nesse sentido. Ai, Marina, será que o rosa combina com azul? Será que o verde combina com laranja? Será que o amarelo combina com o terracota, assim, do jeito que eu mostrei aqui agora? Mas, gente, mas muitas, muitas dúvidas. Até mesmo pra você que não é tão fã, assim, de cores mais vivas, você que é das mais discretas. Igual eu, eu sou fã de cores mais discretas. Então, por exemplo, assim, ó. Quando eu faço combinações, eu faço umas combinações desse tipo, assim, ó. Verde militar com azul marinho, por exemplo. No fim das contas, gente, é verde com azul, tá? Só que são cores, são tons mais fechados. Tons mais escuros. Mas eu gosto de fazer esse tipo de combinação, assim. E aí, quando eu não entendia muito bem de cores, eu ficava naquela dúvida cruel. Ai, gente, será? Verde militar com azul marinho, será que isso é bom? Será que isso é, tem harmonia nisso? Tem equilíbrio? Ou será que não tá legal, eu vou sair de casa assim? Ai, meu Deus. Quem nunca, né? Hoje eu tenho plena certeza de todas as composições que eu faço. E eu faço com estratégia. Assim como eu fiz essa aqui. Eu tenho certeza absoluta que elas ficam bem. Sabe por quê? Porque eu conheço as técnicas pra combinar cores. Você não está sozinha aí com as suas dúvidas na sua casa. Você não é obrigada a saber disso. Você não nasceu sabendo dentro desse conceito que existem técnicas pra saber combinar cores. Ninguém é obrigado a saber, né? Mas eu tô te falando aqui agora. Sim, existem. Então, as combinações de cores que eu faço são pautadas em cima de técnicas. Específicas pra isso. Então, essa técnica que eu usei aqui, por exemplo, se chama combinação análoga. Eu usei o azul e o verde. E o azul e o verde são duas cores que estão lado a lado dentro do círculo cromático. Que a gente estuda lá dentro do meu curso. Então, essa técnica diz que cores que estão lado a lado no círculo cromático. São cores que conversam muito bem entre si. Que na natureza, principalmente na natureza, o azul e o verde são super equilibrados quando estão juntos. São harmônicos, trazem harmonia visual. Então, é uma técnica legal pra gente também replicar nas nossas combinações de looks. Sabiam? E aí, gente, o mais legal disso é que essas técnicas, elas vão servir pras pessoas que são mais discretas como eu e gostam de cores mais apagadinhas, mais escuras. Como também pras pessoas que gostam de cores mais alegres, saturadas, aqueles tons mais abertos. Como essa aqui que eu mostrei. Tá? Tem uma outra combinação aqui que eu acho linda também, ó. Olha isso. É o verde musgo com esse tom de terracota. O verde com o laranja no círculo cromático, eles estão opostos dentro do círculo cromático. É um outro tipo de técnica de combinação que se chama combinação complementar. Gente, então assim, são técnicas. E você não é obrigada a saber disso. Por isso que você se sente insegura quando você vai escolher cores pra montar seus looks. Somente tendo esse conhecimento é que você vai conseguir se sentir mais confiante, mais segura pra fazer essas misturas entre cores. Isso é fato, tá? E eu quero te ensinar isso. Porque sozinha realmente a gente tem dúvida. Eu tinha dúvida antes de estudar moda, antes de aprender sobre cores. Não é? Então essa é uma das causas que te faz sair de casa insegura, porque não tem certeza se as cores do seu look estão combinando ou não. E até agora eu falei só de entre peças de roupa. Mas aí entram também acessórios, né? A bolsa. Que cor de bolsa que eu vou jogar com esse look aqui? Pra ficar bom. Aposto que vários de vocês aqui estão na dúvida. Ai meu Deus, é mesmo, né? Que cor de bolsa que usa? Que cor de sapato que eu posso usar pra não ficar feio? Pra não ficar, sei lá, over, né? Fica muita cor nesse look. Então isso tudo a gente trabalha, tá? Pra que você realmente sinta segurança ao sair de casa dentro daquele look que você escolheu. Pro seu dia, pro seu trabalho, pro seu lazer, pro seu passeio, pra sua festa, pro seu casamento, né? Que você vai de madrinha, de convidada, sei lá. Não é? Vamos pra próxima? Uma terceira causa dessa insegurança que você sente aí na hora de montar seus looks. Olha só. Você usa estilos de acessórios que você não tem certeza se combinam com o estilo das suas roupas. Ah, essa é boa, não é? Você tá com uma roupa, um vestido, sei lá, um conjunto floral. Aí você vai escolher o acessório pra usar com ele. Um colar, um brinco, uma pulseira, um bracelete. E aí você fala assim, nossa, e pra essa roupa aqui? O que eu posso usar de acessório? O que vai combinar com esse estilo de roupa? Gente, porque eu vou falar pra vocês. Não é qualquer acessório, qualquer tipo de colar, que você pode colocar com qualquer tipo de roupa, pra ter harmonia, tá? Porque, assim, tem pessoas que têm um estilo criativo, que misturam as coisas, né? E aquilo fica legal, apesar de terem estilos completamente diferentes, né? As peças de roupa, dos acessórios. E aquela mistura fica legal, no fim das contas. Mas isso é uma pequena parcela de mulheres que você, até ousada aqui em falar isso, que conhecem muito bem o seu estilo pessoal. Não é qualquer pessoa que consegue fazer esse tipo de mistura e ter harmonia, no fim das contas, com o seu look. E aí, você tá dentro dessa pequena maioria, dessa pequena quantidade de pessoas? Eu não estava. Eu nunca estive, na verdade. Primeiro que eu não tenho esse estilo criativo, eu não ouso muito nos acessórios, mas, antes de conhecer sobre moda, eu tinha essa dificuldade. Tipo, tô com um vestido hoje, que eu vou mostrar pra vocês já já. É um vestido mais... Ele é um vestido clássico, mas é um vestido que traz uma certa formalidade. Então, eu não posso, por exemplo, jogar com esse vestido aqui agora à noite e tal, um colar de corda natural, de, assim, elementos naturais. Mas, por exemplo, corda, uma pedra mais rústica, não vai ficar legal, gente. A gente precisa saber que tipo de acessório colocar com esse tipo de roupa, de acordo com a ocasião que eu vou usar esse vestido. Então, o que eu escolhi hoje, ó? Hoje eu escolhi brincos, nesse estilo orgânico, assim, ó, que é esse tipo, esse brinco gota, né, que tá muito em alta agora. Então, eu tô só com esse brinco, que eu acho ele mais sofisticado. Os meus acessórios de sempre, que são acessórios mais sofisticados também. E pronto. Poderia colocar minha riviera aqui. Hoje eu não coloquei, mas poderia colocar uma riviera. Poderia colocar uma correntaria, né, dourada ou mesmo prata. Poderia. São estilos de acessórios que combinariam muito bem com esse estilo de vestido. Né? Aí, olha só. Peguei alguns exemplos aqui pra mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui. Olha só. Olha, ela tá com um cinto super impactante, né, tem um estilo mais moderno. O óculos, um estilo super moderno. A bolsa também. E aí, percebam que todos os acessórios que ela está usando conversam muito bem com o estilo das peças de roupa. São roupas minimalistas, assim, o estilo da blusa é minimalista, o estilo da saia é minimalista. Não tem textura, são peças lisas, são peças que têm um certo brilho e trazem essa modernidade. O corte da blusa também é uma coisa bem minimalista. Então, assim, percebem que conversam muito bem com os acessórios que ela tá usando. A pessoa precisa saber disso. Né? Não é, por exemplo, esse estilo de roupa que ela tá, eu também não colocaria, por exemplo, um colar muito rústico, não colocaria. Eu colocaria exatamente isso aí que ela tá usando, uma coisa mais moderna. Né? Esse estilo de roupa aqui, por exemplo, ó. Olha que bonito, gente. Olha os acessórios que ela tá usando. Colar de pérolas, pulseira de pérolas. Né? E isso trouxe uma leveza pro look. Aqui o look dela, peças em alfaiataria, cores mais claras, a bolsa mais clara. Percebem como tem harmonia no fim das contas? Na estrutura do look todo, tá? Que eu tô dizendo. Então, tudo conversa no fim das contas, né? E, ó, mais um exemplo aqui, ó. A bolsa de palha. Ah, essa bolsa de palha. Aposto que você fica se perguntando aí. Ai, gente, eu tenho uma bolsa de palha. Será que essa bolsa de palha eu vou poder usar só na praia? Só em looks praianos? Pro passeio depois da praia, por exemplo? Ou eu posso trazer essa bolsa de palha pro ambiente casual urbano? Na composição dos meus looks, por exemplo, com uma calça em alfaiataria, com um colete em alfaiataria? E aí? Sim ou não? Aí, tô na dúvida já. Quem nunca? Não é? E aí, só conhecendo sobre estilo pessoal. Conhecendo cada estilo. E os elementos que compõem cada estilo é que você vai saber exatamente se essa bolsa dá pra ser usada em outros ambientes que não seja praia, piscina, campo, etc. Não é? São estilos, né? Que estilo de acessório eu posso jogar com o estilo de cada roupa, de cada composição que eu faço? Olha lá, ó. Mais acessórios e olha o estilo da roupa. Ela tá usando bermuda em couro. Bem moderna, né? E aí, olha o estilo da choker que ela colocou. Uma correntaria mais pesada também. Que puxa pro tom, né? Um tom mais escuro de metal. Achei linda a composição que ela fez. O pingente mais comprido, eu acho que já tá destoando um pouco. Eu não colocaria. Eu acho que o look ficaria muito mais bonito sem esse dourado, pendurado. Por quê? Porque eu acho que tá delicado demais. E eu acho que a roupa já não tá nessa vibe. Concordam comigo? Percebem? Então, assim, tudo no olhar de uma consultora de moda, de estilo que eu sou, uma consultora de imagem, no fim das contas, eu percebo todos os detalhes. Eu olho todos os detalhes, gente. E eu vou muito de acordo com o que a cliente, no caso a minha aluna, quer. Se ela gosta muito desse tipo de pingente, assim, delicado, com esse look, ok, tá? Eu vou, a gente, claro, respeito o gosto da pessoa em primeiro lugar. Mas eu vou direcioná-la antes. Eu vou falar, olha, esse colar aqui, não vejo tanta harmonia na composição. Você quer usar mesmo assim? O que você acha da gente tirar e usar só esse? Eu acho que fica mais impactante, eu acho que fica um look mais moderno, Eu acho que não mistura muito o estilo moderno com o estilo delicado, entende? O meu papel é direcionar aquela pessoa. Deixa eu ver se tem outro aqui pra mostrar sobre acessórios. Então, esse é um ponto que pode te trazer insegurança na hora que você vai montar seus looks. Não saber combinar acessórios de acordo com o estilo da roupa que você escolheu pra aquele dia. O que que eu faço? A primeira coisa que eu faço é vestir a roupa. Se eu escolher a roupa, tipo, hoje eu tava afim de usar esse vestido. Primeira coisa, o primeiro ponto focal do look foi escolher o vestido. Aí escolhi o vestido. Visto ele. Depois que eu tô vestida, aí eu vou pensar nos acessórios. Porque aí eu sei exatamente a situação onde eu vou usar o vestido, eu penso no estilo do vestido e nas peças que eu sei que vão combinar com o estilo da roupa. Vamos lá pra quarta causa que pode estar te deixando insegura na hora da composição dos seus looks. É assim, você não tem certeza se a barra da calça está na altura correta e se está de acordo com o sapato que você escolheu. Ah, essa é uma dúvida muito cruel também, não é, gente? O tal da barra da calça, eu vou te falar que gera dúvida demais. Pelo menos, vocês me enviam muitas dúvidas. Marina, qual é a altura ideal da calça wide leg? Ou da calça pantalona? Ou da calça skinny? Ou da calça reta? Qual é a altura ideal? E aí você sempre sai de casa com aquela dúvida. Será que essa barra dessa calça tá boa pra esse sapato que eu escolhi hoje? Será que tá curta demais? Ou será que tá comprida demais? Será que eu posso usar ela meio arrastando assim? É legal? Isso tá na moda? Será que a calça skinny que eu escolhi pra usar com tênis? Será que ela tá... Sei lá, pega frango. Porque a gente fala isso, né? Ó, a calça reta. E aí, tá curta pra esse sapato ou não? Tá boa? Ah, eu aposto que vocês pensam isso direto, gente. Não é verdade? E isso não te deixa insegura na hora de sair de casa? Aposto que sim. Eu já passei por isso também. Sempre tive dúvida com relação à altura de barra de calça. Né? E aí complica ainda mais se você tá de salto ou não. Né? E a altura daquele salto, né? O salto mais alto. Será que a barra ficou curta? Aí é uma dúvida cruel. Uma dúvida cruel. Tem outros exemplos aqui pra mostrar pra vocês, ó. Calça mão. Que é essa calça, né? Mais larguinha e tal. E aí? Você coloca um salto e fica na dúvida. Será que poderia ser um pouquinho mais curta? Porque isso também, gente, tem a ver com a altura da... A estatura da pessoa, né? Então, por exemplo. Eu, Marina, eu tenho 1,73 de altura. É... É... A minha prima tem 1,60. A gente compra a mesma calça jeans. A mesma calça flare, vamos supor. Pra mim, a calça flare vai vestir de um jeito. A barra vai ficar numa altura. Pra ela, que tem 1,60, vai ficar de outra forma. E aí? Ela vai precisar cortar a barra. Como é que ela vai medir a altura da barra? Uma dúvida. Né? Vou dar um... Um direcionamento aqui pra vocês. Porque eu não vou entregar todas as soluções aqui hoje. Esse não é o intuito. O intuito é vocês pensarem. O que que tá deixando vocês inseguras na hora da montagem dos seus looks? Então, por exemplo, assim. Essa calça wide leg aí, ó. Que tá super em alta. O ideal... Pra ela... A altura da barra... É... Ideal, na minha opinião. É sempre a um dedinho... Assim, ó. Do nível do chão. Você já estando com o sapato... Calçado o sapato já. Então, por exemplo. Se você tá com um escarpão... Né? De salto mais alto. Aí você calça... Você... Você veste a calça... Calça o sapato... E aí a calça tem que tá a um dedinho do nível do chão. Isso é o ideal. Porque se tiver um pouco mais curta que isso... Ela fica feia, gente. É uma calça ampla. Uma calça com... Que tem a barra... É... A boca da calça, né? A barra da calça... Ela é ampla. Então, pra dar um caimento bonito ali perto do chão... Né? De acordo com o sapato que você tá... Ela tem que tá mais comprida. Se ela tiver curta... Seu pé vai ficar de fora... Vai ficar esquisito. Vai ficar parecendo calça pega frango. Que a gente fala, né? Como é que vocês falam aí na terra de vocês? Aqui em Minas a gente fala... Calça pega frango. Pega marreco, né? Pula brejo. Exatamente. Então, tá. Aí você vai falar assim pra mim... Puxa vida, hein? Tá bom. Vou fazer assim. Mas e aí se eu tiver afim de usar essa mesma calça com tênis? Ou com um sapato... Uma sapatilha que não tem salto? Aí eu sinto te informar, mas não dá pra gente ter tudo. Não dá pra gente ter tudo. Aí a calça vai ficar comprida. Então você vai ter que pensar... Se essa calça que você tem aí... Você vai usar ela mais com salto ou mais com sapato baixo, gente. E aí faz a barra de acordo com o que você vai usar mais. Por quê? Você tem a opção de dobrar pra dentro... Colocar... Tem até uma fita dupla face que você usa em momentos assim... Bem quebra galho, né? Pra você fazer esse tipo de... De ajuste. Mas eu particularmente não gosto. Eu gosto da barra feita na costureira. E com aquela barra que ela replica exatamente como era a barra da calça original. Eu gosto disso. Tá? Mas é assim. E aí... Aí vai. As dúvidas continuam, né? De acordo com a calça que você... Ah, e agora? Bota no inverno. Toda vez que vai escolher a bota, fica na dúvida. Ah, e será que essa bota com esse cano baixo... Com que calça que eu vou usar essa bota? Qual é o estilo de calça melhor? Eu posso usar com calça mais curtinha? Essa bota que tem o cano mais curto? E aí, vai ficar um pedacinho da perna aparecendo ou não? Bate essa dúvida? Não bate? Quando você vai sair de casa? Pois é. Então, são dúvidas a todo momento. Né? A gente só se dá conta disso quando a gente tá se vestindo. Ou quando a gente vai sair pra comprar alguma coisa. Alguma peça de roupa na hora lá do provador, né? Da loja. Aí você percebe o quanto de dúvida que você realmente tem e não se tocava. Esse tipo de calça aqui, ó, se chama bootcut. Que é uma calça que não é flare, mas que é um pouquinho mais aberta do que a calça reta. Na minha opinião, essa calça tá curta pra usar com essa bota. Pra mim tá curta. Tá? Por quê? Porque ela tá, olha só, pra mim poderia descer mais uns dois dedos. Eu gosto muito desse estilo de calça. Também não precisa ser igual a flare ou igual a calça pantalona ou igual a calça white. Que são calças mais compridas do que essa, tá? Essa não precisa ficar lá no chão, a um dedinho do nível do chão, não. Mas assim, do jeito que tá pra mim, tá curta. Né? Então assim, gente. São adequações que realmente precisam ser feitas. Se você realmente quer, se você realmente se preocupa com a sua imagem e quer estar de acordo, estar harmônica, né? Com aquela constituição do look ali que você planejou. Né? Aí você vai falar assim, ai Marina, mas é tanto detalhe, né? É tão exigente isso. Você é tão exigente, né? Mas gente, é assim. A gente quer o... Quanto mais perfeito estiver, melhor. Você não quer isso pra você? Eu quero isso pra mim. Eu sei que eu não sou perfeita, gente. De forma alguma, né? E não é pra ninguém ser perfeito. Mas se a gente puder cada dia mais aproximar da perfeição, não é melhor? Né? Quando você vê uma mulher na rua. Quando você vê uma vitrine, né? Uma coisa que você gosta. Mas principalmente quando você vê alguém na rua. Né? Ou na internet mesmo. E você admira aquela pessoa, né? Aquele look que ela tá usando. Não é legal? Você não quer aquilo pra você? Às vezes você fala, nossa, que linda, né? Eu queria tanto saber estruturar um look bonito assim pra mim. E às vezes eu não consigo. Então, isso tudo é treino. Isso tudo é prática. E em primeiro lugar, isso é conhecimento. Você precisa ter conhecimento de todos esses detalhes que eu tô falando aqui. Pra você conseguir isso pra você. Não é? Quinta causa agora. Eu já falei dos quatro, vamos falar da quinta. Eu falei que eram cinco pontos que eu ia abordar aqui hoje com vocês, né? O quinto. O quinto. A quinta causa que pode estar te trazendo essa insegurança na hora de você montar seus looks. É. Você não tem certeza se as estampas que você escolhe são harmônicas ou são de bom gosto. Ah, isso aí também. Vou falar, gente. Vocês não têm ideia do tanto de directs que eu recebo aqui no Instagram ou no Facebook ou no YouTube. O pessoal me manda foto de peças estampadas que tem em casa querendo saber se aquela estampa é legal ou não. É legal no sentido de é de bom gosto? É uma estampa bonita? É uma estampa elegante? Nossa, gente. Recebo muita foto. E aí, isso pode estar te trazendo insegurança na hora da montagem dos seus looks. Você tem uma peça estampada, coloca ela. Aí, olha. Eu falo tanto de estampa, né? Aí você lembra de mim e fala, ai, será que a Marina ia achar essa estampa elegante? Bonita? Isso te traz insegurança. Isso é normal, gente. Eu também já passei por isso. Muitas vezes, né? Ou você tá numa loja, você bate o olho num vestido ou numa blusa estampada. Aí você olha e fala, nossa, mas que lindo. Ai, eu achei linda. Mas será que essa estampa tá usando? Será que essa estampa é de bom gosto? Será que é bonita? Você não pensa assim? Não é? A gente cai nessas. Aí, ó. Olha uma estampa lá. Ixi, será que é bonita ou não? Gente, é assim. Partindo do princípio aqui, ó. Você pode usar o que você quiser. O que te der vontade de usar. O que você achar bonito. O que você gostar. Esse é o princípio básico, tá? Dentro disso, a gente tem que considerar a harmonia das coisas. Então, uma estampa assim, ó. Você pode até achar bonita. Certo? Tem gosto pra tudo. E você tem o seu gosto pessoal. Assim como eu tenho o meu. Só que, dentro da consultoria de imagem e estilo, a gente trabalha com uma coisa que se chama harmonia. Beleza natural das coisas. E aí, pra eu avaliar se essa estampa aqui é harmônica, eu preciso avaliar se a composição dela diante das cores que ela apresenta está harmônica ou não. Então, essas cores dessa estampa aí, quando combinadas, elas trazem harmonia? O desenho dessa estampa é um desenho bonito, é um desenho harmônico? A junção do desenho com as cores da estampa traz harmonia? Aí é outra coisa. Aí eu tô falando de harmonia. Eu não tô falando de gosto pessoal da Marina. Ou gosto pessoal de você que tá me assistindo aqui. Entendem? É isso que eu faço com as minhas alunas. Quando elas me mandam aquele monte de fotos de roupas estampadas e falam assim pra mim, Marina, me ajuda a escolher qual estampa eu vou desapegar, qual estampa eu vou guardar pra usar, que é de bom gosto. Isso acontece direto. Aí a gente vai... Gente, eu como consultora não posso colocar o meu gosto prevalecendo como se fosse a verdade absoluta. Não existe isso, gente. Eu preciso levar em consideração o que a minha aluna, o que a minha cliente gosta. Só que eu vou tentar aliar, eu vou tentar juntar e ter o melhor dos dois mundos. Então, se ela chega pra mim com uma estampa que ela acha bonita, mas que de harmonia não tem nada, eu vou tentar colocar isso pra ela. Eu vou falar, olha, percebe que essas duas cores, quando misturadas, elas não ficam tão harmonias, elas não ficam tão bonitas. E elas não combinam tanto com a sua paisagem natural, porque a gente já fez o estudo de coloração daquela aluna, e eu sei exatamente a paleta de cores dela. Então, de repente, essa estampa aí não é uma estampa que fica coerente, não fica harmônica pro tom de pele dela. Entendem a abordagem como é? Outra abordagem, vou até mudar a imagem aqui. Olha aqui. Essa estampa aqui. O que vocês acham dessa estampa? Vocês gostam? Acham bonita? Acham elegante? Eu, sinceramente, não acho, tá? Mas eu tenho os meus porquês pra achar isso. Eu tenho um estilo, hoje, muito mais refinado do que eu tinha alguns anos atrás. Eu já usei muito estampa. Hoje, eu praticamente não uso estampa. Eu uso poucas estampas, assim, eu uso o listrado, que eu adoro. O listrado eu adoro, realmente, tá? Mas uma estampa, assim, eu já não uso mais. Gosto pessoal, gente, tá? Eu, nesse refinamento de estilo, né, que eu passei durante alguns anos, de alguns anos pra cá, eu escolhi, estrategicamente, quais estampas eu iria usar. Primeiro, essa estampa já não me agrada visualmente. Eu não gosto da combinação de cores dela. Eu não gosto de floral. Muito difícil eu usar um floral. De vez em quando eu uso. Pra mim, gente, não é pros outros, não. Eu vejo estampas florais nas outras pessoas, eu acho a coisa mais linda. Mas pra mim já não cabe mais. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia de imagem, pra passar pra vocês que estão aqui comigo agora. Eu tenho uma estratégia. E dentro dessa estratégia, não cabe esse tipo de estampa. Então, eu não uso, eu não compro isso mais. Não passo, quando eu vejo loja que tem muita estampa, eu já nem entro. Isso é filtro. Tenho certos filtros que eu coloquei pra mim pra refinar meu estilo. E isso eu quero ajudar você. Porque tem muita gente que tá me assistindo aqui agora que quer a mesma coisa. Que quer refinar o estilo pessoal. Então, a gente vai trabalhar com você, especificamente, dentro dessa questão. De refinamento de estilo pessoal, tá? Então, esse tipo de estampa eu já não quero pra mim mais. Pode ser que você que esteja me assistindo aqui agora, queira pra você. Achou lindo a hora que eu mostrei. E tá tudo certo, gente. Não é? A gente tem que trabalhar em cima do desejo pessoal de imagem de cada uma de vocês. E aí? Animal Print. Gente, o que vocês acham dessa estampa aqui? No meu ponto de vista, não é uma estampa harmônica. Não gosto do... Principalmente por conta do desenho. Eu não gosto do desenho da estampa de onça. Eu gosto da estampa de onça. Algumas. Tá? Essa eu já não gosto tanto. Então, assim, você que tá aí, cheia de peças estampadas no seu guarda-roupa. E de manhã, a hora que você abre o seu guarda-roupa pra escolher essa peça estampada. Veste esse vestido. Na hora de sair de casa, você olha no espelho e fala... Hum... Será que essa estampa tá legal? Será que essa estampa ainda está usando? Sei lá. Será que é uma estampa que tá em alta? Será que é uma estampa elegante pra mim, gente? Então. Eu tenho certeza que muitas de vocês têm esse tipo de dúvida. Na hora de escolher as estampas. Que já tem pra usar. Ou na hora de sair pra comprar. Na hora que vai sair, compra... Bate o olho numa coisa estampada e fica na dúvida. Não é verdade? Então, aí, ó. Os cinco pontos pra vocês pensarem. Que podem estar te deixando insegura na hora de montar os seus looks. Escolhendo peças, né? Formando looks com peças que não favorecem a sua silhueta. Escolhendo cores. Misturas entre cores que você não tem certeza se ficam harmônicas entre si. Estilos de acessórios que você não sabe se ficam legais. Com estilos das roupas. Barra da calça. De acordo com o sapato que você escolheu. Será que tá certo ou não? E as estampas. Cinco pontos. Yara tá falando aqui. Nossa, você está limitando muito. Não. Não tô limitando, não. Não tô limitando o quê, gente? Acabei de falar que você tem toda liberdade de usar o que você quiser. O direcionamento que eu estou dando aqui hoje. É pra quem está se sentindo insegura na hora de montar seus looks. Não tô limitando nada. Você pode usar o que você quiser. Tá? Isso eu sempre falo. E vou voltar sempre a bater nessa tecla. Agora, tem uma coisa. Se você é uma pessoa que se preocupa com a sua imagem. Saiba que você está sendo 100% do seu tempo julgada pelo que você usa. Pelo que você mostra ao mundo. E aí, gente. É cada um com cada uma. Se você se preocupa com isso, vamos trabalhar pra melhorar a sua imagem. Se é isso que você quer. Se você não se preocupa, se você não tá nem aí, tá tudo bem. Mas, ainda assim, você vai continuar sendo julgada pela roupa que você usa, pelo acessório que você usa. Seja no ambiente de trabalho, seja no lazer, seja no... Enfim. Isso é natural do ser humano, gente. E é natural da vida. Acontece com todo mundo. Aí, eu te pergunto. Como é que você está... Como é que você se sente diante desse julgamento? Tá? Então, é só isso. Eu tô aqui pra te ajudar se você quiser melhorar a sua imagem. Esse é o meu trabalho. Não é limitar ninguém do jeito que a seguidora falou aqui. De forma alguma. Né? E eu ainda falei isso antes. Eu falei assim. Gente, a minha aluna, no caso, que eu atendo, ela tem plena liberdade de usar e de me pedir pra usar o que quiser e eu direcioná-la daquela forma. E tá tudo bem. Tá? Olha, o que que eu falo pra vocês diante disso? Dessas... Todas essas dúvidas que eu coloquei aqui pra vocês. Primeira coisa. Precisa de se conhecer. É o autoconhecimento. É aquilo que eu sempre falo. Conhecer o seu biotipo pra saber as melhores modelagens. Saber o seu estilo pessoal. Saber a sua coloração pessoal pra te ajudar a escolher as cores. Saber o seu contraste pessoal pra te ajudar a escolher as estampas melhores pra você. E aí, como é que você consegue isso? Conhecimento. Investindo em conhecimento. Porque o conteúdo que eu trago nas lives, gente, é muito pontual. Diante de, assim, abordar tendências do momento. Abordar. Um dia eu faço uma live falando só sobre calça. Um dia eu faço uma live falando só sobre tendência de inverno. E aí você não consegue, dentro desses conteúdos que são ótimos, por sinal, e são gratuitos pra você, você não consegue estruturar um conhecimento mais aprofundado pra te resolver esses problemas aqui. Quero mostrar meu look pra vocês. Eu trouxe esse vestido na minha mala, que eu amo esse vestido, né? Vou até ficar em pé pra mostrar. Esse vestido aqui é o vestido Marina. Marina, ele é um vestido transpassado, ó, na altura do joelho. Sabe um modelo de vestido, assim, clássico? O que é o transpassado? É aquele clássico vestido envelope, que ajuda no afinamento da cintura, que ajuda no alongamento de silhueta, porque tem esse decote maravilhoso. Enfim. O vestido legal pra ter e usar demais. Ele tem esse drapeado aqui, que ajuda a disfarçar aquela barriguinha chata. Ele é lindo, ó, nos costos dele. Vestido Marina, da minha marca própria, a MG8. O decote você pode, é legal que você pode colocar ele mais decotadinho, se você gostar muito de um decote mais poderoso, de repente vai sair, né, pra um jantar, sei lá, você coloca um colar bonito. Ou então, se você não gosta do decote muito profundo, você sobe ele mais um pouquinho, ó, fica mais comportado. Esse vestido leva meu nome, não é à toa. É porque é um dos vestidos que eu mais gosto da minha marca. Procurem lá no site, tá? MG8 Moda, vestido Marina. Eu uso o P dele, tá? Ele tem elastano na composição, então ele é ótimo. Veste muito bem. Você pode usar esse vestido até num casamento, gente. Se tiver com um escarpão, uma sandália de salto bonita, uma clutch, um cabelo e tal, um acessório bonito, ele vai pra um casamento. Ah lá, ó, comprei o azul marinho. Vocês que pensam que, ó, tô falando aqui, se é magra fica bom. E pra quem tem barriga? Acabei de falar, gente. Usem aquele shortinho modelador, tá? Ele tem esse drapeado justamente pra disfarçar a barriga. Ele tem o transpasse justamente pra afinamento de cintura. São pontos que eu coloquei estrategicamente na modelagem desse vestido pra que favorecesse todos os biotipos físicos. E outra, ele não é aquele vestido justo agarrado demais no quadril. Então, não sobressai demais o quadril. Ele é levemente vazio. Tudo de bom. Eu não tenho o azul marinho aqui comigo. O pessoal tá pedindo pra eu mostrar o azul marinho. Eu tenho foto. Vou mostrar a foto aqui do azul marinho pra vocês. Esse, na minha mala, eu só trouxe o preto. Mas cadê o azul marinho? Tá aqui. Ai, gente, o azul é lindo também. Eu adoro. Ó. O preto e o azul. Vestido marina. Ele tem manga 3 quartos. Gente, esse vestido é legal pra usar com meia calça e bota e casaco no inverno. Imagina, uma base neutra excelente pra pôr por baixo. Aí você vai pra um restaurante, vai pra uma festa, tira o casaco. Pronto, é um vestido pra noite maravilhoso. Eu já usei esse vestido, gente, com sapatilha, do jeito que eu tô hoje. Pra uma coisa mais casual. Dá pra usar também. Com certeza dá. Você pode usar com sandália. Sandália sem salto, se você quiser. Ele é, assim, pra vida. Vestido pra vida. MG8 Moda. É o Instagram da minha marca própria. Por que que chama MG8? Gosto sempre de falar aqui pra vocês. MG do meu nome. Não é de Minas Gerais. Marina Gasola. Eu falei oito das oito peças fundamentais do meu método que eu ensino no meu curso. As oito peças fundamentais, gente, eu elegi, quando eu estruturei o meu curso, tem um módulo lá que eu falo dessas oito peças. São as peças que eu considero as peças fundamentais pra você ter um guarda-roupa versátil. São peças atemporais que nunca vão sair de moda. Peças clássicas que você vai usar sempre. E serve pra todos os biotipos, todas as idades, todos os estilos. É um belo de um vestido. É uma camisa branca. É um bom jeans. É uma jaqueta jeans legal, neutra. São as camisetas básicas. Preta, branca, cinza. São essas peças que compõem a minha marca. A MG8. Então, deem uma olhada lá no site. A gente vai receber reposição de algumas peças que realmente estão esgotadas. E eu vou sempre avisando vocês pelo Instagram da loja. Então, me sigam por lá também. Tá bem? Olha, um beijo pra vocês.